Tô indo ali pessoal olhar a minha roça e buscar coisas pra fazer o almoço, mas primeiramente eu vou aqui olhar essa abobreira aqui, que eu acho que já tá começando a dar abobrinha, eu plantei ela cedo e aguei ela até que a chuva viesse, aí agora já tem ramando, mas aqui é estrada, eu vou pegando as ramas e fazendo com ela pra lá assim, que ela não vai não impactar a estrada e nem criação que passa aqui pisar, né? Mas olha que ramo bonito que tá aqui, olha, tem abobrinha na flor, olha que beleza, tem abobrinha na flor, e na beiradinha da estrada, daqui uns dias tem abobrinha pra nós fazer a batidinha, do jeito que puder, aí a gente tem que caminhar pra lá, e aqui se não fosse estrada a gente deixava ela andar, porque fora turca aqui tudo tem a ter sinose, olha pra você ver aonde nasceu, mas um pé do outro lado da estrada, aqui não tá plantado não, ó, aqui fecha na siga, pra você ver aqui, vou fazer com ela pra lá também, ó, que ela vai lastrar aqui pro lado da estrada, né? É, mas olha pra você ver que beleza, a gente plantando, Deus ajuda que dá, Deus abençoa, olha pra você ver o tanto de orofonovo que tem aqui, que eu plantei lá dentro, e ele veio pra cá, olha, olha como é que é cabeçoso, que tudo é, ó, você viu o tanto que ele cresceu pra cá, nossa, foi roçado, olha o tanto que cresceu pra cá, e aí agora eu vou aproveitar, vou pegar uma coisa que eu trouxe pra minha tia, que ela, ela mora em São Paulo, e aí ela me deu uma gordura, pra fazer um, pra me aproveitar, né, pra não me jogar fora, ela me deu, então eu vou colocar ali, na divisa pra ela, que ela vai pegar, aí eu falei com ela, que pode apanhar o orofonovo aqui, o tanto que ela fizer, ela assim tomou base dela, aqui a nossa divisa, vou colocar aqui em cima desse, esse pau aqui, pra depois que eu me levantar, ela pegar, a mesma vasinha que levou a gordura, vai com os pedaços de sabão pra ela, lavar os pão de prato dela, mas eu sou muito feliz com esse tanto de orofonovo, lá em casa também tem, eu nem preciso desses aqui não, as pessoas que passarem aqui, se quiser apanhar à vontade, pode, né, aí, daqui um dia vai ter muito abacate, tem um abacatinho pequeno, mas daqui um dia, essa aqui vai ser abóbora de pescoço, olha lá, essa pequenininha ali, ó, abóbora de pescoço é boa pra fazer doce, ela dá o doce de qualquer maneira que você quiser, o contado, ou de pote, né, vai dar doce todo jeito, olha que a doutora de abacatinho que tem, ó, aí, levei e amarrou essa foto aqui, que aqui tem as criações do vizinho aí, que sempre vem, e se vier aqui dentro, vai fazer um estrago, que aqui tem muita planta, deixa ver o que tem nove lá, eu acho que aqui já tem abobrinha quase no pão, vou molhar ali, acho que essa ali já tem, olha lá, tem? por enquanto ela não tá, ai mesmo, tá vendo lá, já tem minha filha, aquela lá, ó, ó, pra você ver que beleza, eu gosto de plantar, mas dizer que eu gosto de abóbora, você não gosta não? não gosto de abóbora não, a noga tem ainda como, né, mas eu gosto de ter, olha aqui, olha, araruta, ó, araruta com a minha amiga, lá da beira do rio, me deu, lá da barragem, olha pra você ver como é que ela tá bonita, tá bonita mesmo? eu arranquei ano passado, e agora, é que eu não preciso ver esse abacate, que é a primeira vez que ele tá dando, olha como é que ele deu as pintinhas, ó, filho, um gás, só o tanto que deu, ó, esse aqui é um abacate que nós não temos dele aqui ainda, menina, tá bonito aqui, mas a inchada, olha o tanto de mostarda que nasceu, daqui também é araruta, é, olha que você vê, o mato cresceu, muito mais que as plantas, aqui tem o machixe, esse machixe aqui é minha amiga que me deu, a azixe que me deu, quando nós fomos lá, né, ela me deu a planteia aqui, aguém, agora vai crescer, vai subir, ali, ele já tá subindo, olha aqui que você vê, ele já tá subindo, ele já tá dando cachimbra da flor, olha, olha aqui, tá vendo, essa ela que me deu, aqui tá raro, esse machixe, não é da, da qualidade, espinheta não, olha lá como é que ele, tá subindo, tá vendo, eu vou, aproveitar, e vou levar uma soia de mandioca, porque, for de mandioca, é muito bom essas pessoas desnutridas, igual o meu menino especial, você pode fazer uma saladinha, se você for refogar, pra dar pra ele, fazer o pozinho, e colocar em cima da comida, e dá pra ele, pode refogar também, mas aqui eu vou é, fazer uma saladinha, não é do amor, eu vou, aproveitar, vou pegar uma cebolinha aqui, essa cebolinha eu capinei ela, mas ela, tá precisando de pôr esteco, e aí eu juntei uns estecos de galinha, lá em casa, pra me trazer, pra me pôr nela, eu vou cortar uma torcida aqui, quando eu era pequeno, sabe o que a mamãe fazia, mãe, você vai lá na horta, você apanha folha por folha, não apanha, é parecendo que é formiga que tá contando, não, porque você vai, você vai, atrasar a minha cebola, agora eu, graças a Deus eu pronto muito, eu chego aqui, eu faço igual os feirantes, vou chegando e passando a faca, colocando é tudo, não tem dessas coisas, tá, panhando, por um dia, por um dia, mas demora, e a gente tem muita, nesta aqui, vai perder mesmo, chega lá em casa, eu acabo de apurar ela, né, ele vem aqui na horta, mas a gente fica pensando, na fauna aí, ela em casa, aí, vou passar por aqui, que eu acho que eu vou levar um repolho também, olha pra você ver, esse pé de milho aqui, esse milho aqui, é o milho da paia roxa, olha aqui, nossa, tá bonito demais, olha aqui, esse aqui, como é que tá fechadinho, olha, olha que belezura, aqui esse aqui, ó, tem muito, minha filha, tá bonito mesmo, vovó, olha que você vê, eu aguhei bastante, aguhei bastante com o regador, e agora eu tô vendo o lucro aqui, mas aqui a gente tem que pegar e dar pro rosto, porque se não perde, e se perder dó, porque deu muito trabalho, olha que você vê o picão, o picão preto, como é que tá aqui, tem aqui, esse aqui, como é que tá grandão, olha aqui, nossa, olha minha filha, saiu muito de pressa, saiu, com chuva, apodrece, essa daqui a gente tá apodrecendo, tá vendo, ó, tristeza, né, e ó, a gente compra tão caro na rua, quando vê um trem desse assim, a gente tem o coração, dá o coração, a gente compra, eu comprei ele até de 3 reais o quilo, olha aqui, pra você ver, mais um ali, tem esse pé de tomate, aquele tomate, bom, né, que tem muita coisa pra comer, mas eu reprantei, eu reprantei, esse aqui, ó, que é o comum, né, aí outra muda aí, pra não perder a raça, daqui é o comum, pode se ver, eu vou cortar uma, eu vou cortar daqui, esse tá lá na frente, e vou levar a soia, pras galinhas, deixa eu ver, nossa, eu vou levar esse aqui, sim, olha que beleza, nossa, tá enorme, ó, aí, vou levar desse jeito, tá pesado, vou levar desse jeito, e vou, e vou tirar essa soia, pra dar pras galinhas, vou cortar um, e vou deixar ali, pra minha tia, eu não vou dar ela muito grande, não, porque, ela é uma pessoa, só vou levar, vou deixar isso aqui, pra ela, né, né, eu vou chegar lá em casa, eu mando o recado, pra ela, que tá aqui na seca da horta, aí ela faz do jeito que ela quiser, ou, sanado, refogado, do jeito que ela quiser, ela come, deixando aqui nesse cantinho, pra ela, então, cuidado, como eu disse, eu, lá no riozinho de galinha, né, do chão, que eu não posso, cuidado de ver, aí machuca, não consigo, não enxergar ele aqui, em cima da seca, se vira aqui, pega ele, não tava pegar ele, ele ainda, ainda cagadão, aí, olha lá, tô deixando o recado aqui pra você, ó, 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 não tá escutando? Oi, ó, pra você ver a cenourinha, que é um canteiro de cenourinha, que vai até lá naquela caixa, ó, mas, ó, pra você ver, como é que o picão tá nele, o picão tomou conta, ó, a chuva veio, ó, pra você ver os pés de picão, picão é bom pra gente beber, pra muita coisa, né, principalmente, também cozinha, no meio da planta, ele é um estrago, mas só que essa cenourinha aqui, ela, ela tá nova ainda, olha cá, ó, ela tá nova, ela tá nova, é, eu vou deixar ela aqui, vou pegar de uma que tá aqui, mais velha, pra, pra nos levar, pra nós fazer no almoço, né, olha aqui, você vê, esses quiabinhos, eu já ponhei, baixo nele, ó, já ponho um deles, já? semana agora, eu ponhei os quiabinhos aqui, ó, você não tá vim em casa, não, aí, ó, vou levar a dessa, ó, essa, ó, olha o familiar, ó, como é que tá, ó, tá bonita, olha aqui, vou levar essa aqui, a cenourinha tá aqui, ela tá maiorzinha aí, ah, tá mesmo, e a cenourinha, assim, se ela dá, se ela ficar velha demais, igual essa aqui, essa aqui, é raro dar flor, essas flores aqui, minha filha, essa aqui, você saneia ela, e ela nasce toda, e a que você compra, lá, costuma ela tá meia vencida, ela não nasce nada, então é raro dar semente, você vê que aqui, tinha muito pé, mas só deu essas aqui, que deu semente, é mesmo, eu vou deixar, aí, eu vou arrancar, que não deu semente, pra nós levar, pra nós fazer, no almoço, ó, aqui ó, que deu boa, mas ela, ela não dá muito grande, igual na, aquela que vem de fora, não, porque a gente não põe remédio, né, ah, ela não esteve de curral, aí ela fica grandona, não, mas ó, pra você ver, tá bom demais, pra mim, é beça, pra mim é beça, as coisas que eu colo aqui, na minha almoço, é beça, porque não tem remédio, é muito, eu não tô gastando dinheiro, que eu já, eu já gastei com semente, com o meu trabalho, então, e a poda pequena, que pra mim, tá bom demais, e ela é até cheirosa, né, a gente faz um bolo, a gente faz uma, a da comida, também, né, uma salada, faz uma maionese, faz ela com a colgadinha, é uma benção, vou deixar ela aqui, vamos ali, pra ver se nós achamos, chuchu baiano, olha aqui, pra você ver, esse daqui já, esse daqui já endureceu, esse quiabo, olha, olha como é que esse xeim aqui, tá bonito, e daqui a um dia, minha filha, vai ter muito quiabo, só pra você ver pra lá, tudo aqui é beiro, tudo aqui é abo, nosso Deus, tudo lá é quiabo, aqui porque é fora, é, olha o mi, como é que, ele não tem 30 dias ainda, olha o jeito que ele tá, tá bonito, aí agora, eu vou ver se eu acho, um chuchu baiano, que isso daqui, é gostoso, minha filha, esse chuchu baiano aqui, é enxuti, parece sempre da catinha, ele é o pé de catinha, mas ele dá na rama, na rama, né, na rama, olha, você vê o tanto que a rama tá bonita, tá, cheia de flor, tem, beleza, olha cá, olha aqui, ó, deixa ver se tem mais, ah, tem aqui, vovó, tem? aqui, acho que tá mais pequeno, tá mais pequeno, é, ele, a gente não pode deixar ficar grande, olha lá no meio lá, tem que dar pros outros, o pai mesmo nunca, eu falei com ele, ele falou assim, acho que nunca nem viu, você vê, a gente tem que dar pros outros, senão endurece, a gente não come muito, e cabaça que seca, é, não vale mais nada, só pra tirar a sermente mesmo, é, aí a gente tem que, a gente tem aqui, a gente tem que dar pros outros, amanhã, eu vou na casa de uma amiga minha, e eu faço colher pra ela, tá certo? a hora que você for na casa de seu pai, você leva aí também, tá, essa verdura aqui tá, aqui é pequenininha, tem, que gracinha aqui, ó, ele tá cara soudinha, parece com, com pepino, quando ele tá pequenininha assim, e aí minha filha, a gente não pode deixar que endurecer, não os outros com vontade de comer não, é, tá certo, tem que repartir, a gente repartir, Deus acrescenta mais pra gente, e aí você vê, tá começando a dar agora, e tá desse jeito, cheio de chuchuzinho, né, imagina quando ele tiver, quando ele tiver assim, é, dando mesmo, né, que dá um solzinho, que a planta é assim, ela não gosta muito, de, de muita chuva não, ela gosta de chuva e sol, não tem sol demais, nem chuva demais, olha pra você ver, então, olha pra você ver os caroçinhos dele aqui, tá vendo, caroçudinho aí, mas tem o, tem uns que dá mais caroçudo ainda, ó, analisinho, igual a cabaça, aí nós vamos passar ali, pra nós pegar, ó, a salsinha, olha aqui, pra você ver, a pimenta piauí dentro também aqui, tem que tampanhar, a pimenta vermelha, tá caindo, olha, olha as amarelas lá, como é que tá lá? Tá tudo carregado, tudo carregadinho, então, essas coisas que a gente tem na roça aqui, pra gente ver com o pessoal da rua, tem vontade de ter, mas eles não tem, porque, eles, eles moram na rua, não pode prancar, aí a gente tem na roça, quando a gente for, a gente leva, né, é, e aí, eu tenho minhas amigas tão boas lá, e eu tô daqui, ligo pra essa, resolver um problema pra mim lá, minha filha, e as vão lá e, assim, nossa gente, eu vou lá ajudar ela, porque ela, ajuda a gente demais também, tá, aí, aí, uma mão lava a outra, né, e as duas lavar o rosto, né, olha que tem salsinha, olha que beleza, vou cortar aqui também, vou levar, galinha, é, acha a graça de comer, a gente acha a graça de comer, galinha, quanto salsinha, eu já apanhei a cebola, agora salsinha, pra você ver como é que tá viciosa, tá mesmo, ó, fecha, aí, agora, tá faltando o que, o limão, né, limão, é, é, tá lá no meio, lá, tá, verdade, a gente fica sem nota, a gente fica sem diferença, porque, ela não vai enxergar as coisas, a gente passa a vontade e vai na rua comprar muito caro demais e por isso tem que ter a horta mesmo olha aqui, vou acompanhar o espinafre o espinafre é muito bom para a saúde também principalmente aquele menino meu que é fraco espinafre é uma benção olha aqui para você ver isso aqui não é plantado não isso aqui já virou clima da horta que eu plantei uma vez tem muitos anos e ele cai a semente aqui e nasce aí a gente faz ele refogado, faz salada coloca no ovo e é uma benção não vou levar muito não porque é todo mundo que gosta aqui é o aiporó olha o aiporó aqui olha o que você vê, beleza vou levar só esse pé porque nós somos pouca gente é mas olha o que você vê como é que as mangas estão aqui olha essas gaias eu falei com o Zé que se não escorava aqui não chegou nem no meio do tamanho ele tem que escorar senão meu filho nossa Deus olha aqui está bonito demais até gosto de ver olha aqui de manga para lá vai vamos lá para nós ver se nós achamos o limão vamos olha esse pé daqui graças a Deus porque você não tem para perder como todo mundo tem mas o pessoal da rua não tem a gente leva lá por lá dos velhinhos também os velhinhos estão lá doidos para pegar a mão porque com certeza quando eles estavam na casa deles eles tinham agora está lá e para eles conseguirem a pessoa que está se tomando conta de Deus lá é que vai comprar e dá eles na mão aí se a gente levar ajuda a errar a gente não tinha nada de limão mas agora é só a gente escolher aqui algum e levar a gente lá no alto tem uns mais com caldo é mas eu acho que já tem algum aqui já está macio sim tem a galera assim que está macio a gente pode levar para lá é abobreira e melancia está tudo já está começando a dar o pepino, melancia, abobre tem abóbora japonesa e aí eu vou voltar porque eu tenho que eu vou fazer para um copiar por tudo tanto eu tenho que ir lá já precisa de copiar por aqui esse ano ele já gastou na abobreira no quiabo no quiabo vai ser igual ano passado comer quiabo até enjoar agora você vê essa batata aqui eu peguei lá no quintal só uma raminha plantei no canteiro e aguhei essa aqui chama batata do mercado isso aqui tem muitos anos que acompanha a nossa mas a batata essa batata tem um defeito com ela qual? você tem que plantar ela com três meses você tem que arrancar se você não arrancar entrar quatro meses já vai dando bicho nosso Deus aqui foi um amigo meu que me deu essa aqui essa branquinha não, essa aqui não é da branca essa aqui é da roxa daqui é um homem lá do Guarepú que me deu tem outro homem lá no Gonzaga que me deu dessa aqui com a folha desse jeito é branquinha aí eu tenho dela ali embaixo aí eu plantei aqui e aguhei para mim não perder a pronta graças a Deus deu sim tenho honrado com as prontas que eu faço eu pronto eu pronto e Deus abençoe que dá é ela está grandinha ela está bem é bonita acabou levada dessa sementa aqui verde e madura essa aqui dá um sabor gostoso principalmente as que está verde não não é mesmo olha aqui olha o tanto de mudinha do repolho roxo repolho antigo que fecha coco branquinho daqui eu vou tirar a muda quando estiver na lua cheia eu vou plantar na lua cheia para dar coco grande bastante mudinha nossa então eu vou levar lá para casa essas verduras chegando lá lavar e já começar meu almoço porque hoje quero descansar mais cedo tá certo tá certo tá certo tá certo Obrigado.